Oi gente, receitinha de hoje vamos fazer pipoca. Eu vou estourar uma pipoca com banha, vou passar os ingredientes que é uma xícara de pipoca, um melopinho desses de tempero, sabor de massa vou usar, uma colherzinha de chá de sal e três colheres de sopa de banha de porco. Bom, já coloquei a panela para aquecer, agora vou colocar a banha para derreter. Está bem firme essa banha. A banha já está aquecendo, vamos colocar aqui os ingredientes que é a pipoca, pipoca e os temperinhos aqui para dar o sabor e o salzinho e vamos mexer um pouco, vamos misturar bem. Gente, para você aí que não quer usar óleo de soja, pode substituir aí por banha de porco para estourar sua pipoca, fica maravilhosa. Ela não vai ficar com cheiro nem aquele sabor de banha, vai ficar bem gostosa. Eu aprendi, agora eu só faço a pipoca aqui com banha de porco. E o segredinho da pipoca fica bem estouradinha, você não colocar pouca banha. Por exemplo, eu coloquei uma xícara de milho de pipoca e coloquei três colheres de sopa de banha dela firme, né, talhada, não é derretida. Porque se você colocar ela derretida, vai que as suas três colheres não vai ser o suficiente. Aí você vai ter que acrescentar mais. Então, se ficar com pouco óleo no fundo, vai ficar algumas queimadas e não vão estourar. Então, o ideal é colocar bastante banho para estourar bem. Bom, aqui elas estão, ó, bem mergulhadinhas aqui no óleo. Todas elas estão molhadinhas no óleo. Então, é isso. Vamos aguardar aqui até ela estourar. Eu gosto de usar a panela de pressão porque ela é um pouco mais grossa, assim, do que as outras panelas que eu tenho. E também essa panela é grande, ela tem sete litros, a pipoca vai estourar e vai ficar bem espaço, assim, bastante espaço para ela encher, né, ela vai estourando e ela vai subindo, né. E não precisa tampar, colocar a pressão. Bom, gente, a nossa panela aqui encheu. Vocês viram quanto rendeu uma xícara de milho de pipoca. Ela já parou de estourar, vou desligar o fogo, porque eu abaixei o fogo quando ela já estava assim, quase no final. Então, é, daí eu desliguei, abaixei o fogo e agora eu desliguei, porque não tem mais nenhum grão estourando. Ó quanto rendeu, né, foi bastante. Uma xícara encheu a panela de sete litros. Essa panela aqui tem a medida de sete litros. Então, é isso. Vamos colocar agora ela numa bacia. Bom, gente, aqui está a nossa pipoca já estourada. Olha para vocês verem como ela ficou, assim, bem grandinha, ficou umas pipocas bem bonitas, bem sequinha, não ficou oleosa. Pelo contrário, elas ficaram, assim, bem crocante, bem sequinha, maravilhosa. Então, é isso. Espero que todos tenham gostado aí do nosso vídeo. Se gostou, curte, compartilhe com seus amigos. Se inscreva no canal, quem ainda não é inscrito. Deixe o seu comentário. Clique no sininho para estar recebendo novos vídeos. E até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho